Música Oh, minha coisa Pra se guardar Debaixo Sete chaves Teu coração Ah, sim, calava a canção Na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo a ti Mas quem ficou No pensamento Com seu cano Que o outro lembrou E quem voou O pensamento Que ficou Com a lembrança Que o outro Amigo é coisa Pra se guardar Do lado esquerdo O tempo Mesmo que tenha Que a distância Diga um não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja Seja o que é Venha o que é Qualquer dia Amigo Eu vou A te encontrar Qualquer dia Amigo A gente Vai se encontrar Amigo Al xe Al xe Al xe Amigo Al xe Pois seja E vier Vem e ame E vier Em qualquer dia Que eu vou A te encontrar Em qualquer dia A gente Vai se encontrar